Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma refeição deliciosa para você fazer um dia com um pouquinho mais de paciência. Como hoje, um sábado gostoso, o que eu fiz? Fui na feira, comprei um peixe fresco, um pintado, e aí a gente fez uma peixada. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada no meu prato, que maravilhoso! Uma peixada de pintado com arroz integral e purê de batata doce com cenoura. Vamos lá? Quer saber como eu fiz essa maravilha aqui? Então vamos lá! Comprei o pintado em postas, né? Primeira coisa lá na feira, quando cheguei em casa, eu temperei ele com sal, um pouco de pimenta do reino, alho amassado e vinagre. E deixei ele marinando numa travessa de vidro, tá bom? Deixei ele lá para pegar o tempero. Enquanto isso, eu piquei cebola em rodela, pimentão, né? Bem grosso assim. Alguns tomates. Eu deixo com semente, não tem problema ficar com semente. E aí eu refoguei numa panela grande, né? Eu tenho uma panela de barro própria para fazer esse tipo de peixe, mas pode fazer numa panela normal sem problema nenhum. Eu peguei óleo de coco e refoguei essa cebola, esse tomate, esse pimentão. O tomate começa a soltar uma aguinha, a cebola também e aí começa a formar essa base para esse molho. E aí eu tenho sempre leite de coco natural aqui, né? Caseiro que eu faço. Não esses de supermercado. Se você não sabe fazer leite de coco caseiro, depois você me responde aqui, escreve aqui embaixo nos comentários que eu posto a receita para você, tá bom? E aí quando soltou aquela aguinha do tomate, pimentão, eu acrescentei esse leite de coco para começar a formar o molho mesmo de verdade, né? Coloquei mais um tiquinho de sal, mais um tiquinho de pimenta. Quando isso aconteceu, já devia ter passado uns 30, 40 minutos, né? Até eu cortar, fazer as coisas, o peixe já estava com o gosto do tempero, porque o peixe também não pode ficar muito tempo no tempero, não. Então, peguei essas postas e dei uma grelhada numa outra panela, também no óleo de coco, só para dar uma selada no peixe, porque eu não gosto de colocar o peixe cru. Baiano que é baiano, coloca o peixe cru, né? Mas eu gosto quando eu vou fazer a muqueca mesmo, tá? Então eu dei uma selada no pintado e aí o molho, enquanto eu estava selando, o molho já estava bem mais grossinho, né? O leite de coco já tinha incorporado com o tomate, com o pimentão. Coloquei as postas de pintado, temperadas, grelhadas. Reguei um belo azeite de dendê, que é ótimo, anti-inflamatório, sensacional, para não dar enxaqueca. Coloquei um pouquinho de salsinha, se você gostar de coentro, você pode colocar coentro. E aí tampei e ficou mais uns 10 minutos, assim, no máximo, porque o peixe é muito rápido para cozinhar. E não é para ficar mexendo, virando o peixe, nada disso, é para deixar ele quietinho ali, tampado. E ele vai soltando o saborzinho dele, maravilhoso, e vai incorporando ali naquele molho. Ah, eu coloquei também lascas de coco. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha que maravilha, esqueci de falar. Além do tomate e do pimentão, tem as lascas de coco, ó. Então, olha que delícia, gente. Lasca de coco, pimentão aqui, né? Para vocês verem. A cebola, a própria posta do pintado, arroz integral para acompanhar. E aqui eu fiz um purê simples de batata doce com cenoura. Dá uma olhada no tamanho do meu prato, gente. É ou não é uma maravilha uma coisa dessa, comer uma coisa assim, fresquinha, em pleno sábado e ficar sem enxaqueca. Espero muito que você tenha gostado dessa dica, dessa receita. Não é muito demorada de fazer. Você vai demorar no máximo uma hora para fazer esse prato. Então, assim, não é também muito difícil, é tranquilo de fazer. Faça esse prato e me mostra depois. Me fala o que você achou da receita, tá bom? Tem mais receitas como essa no livro, no e-book que está lá no site, disponível para você, no vencendoenxaqueca.com.br com 12 receitas para prevenir a enxaqueca. Outra coisa, eu estou gravando um vídeo desse por dia, nesse mês de novembro. Se tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, quem sabe, né? Isso não vira um vídeo. Então, escreve agora para o meu e-mail daniela.com Escreve uma pergunta, sua dúvida. Você que já assistiu todos os vídeos e queira me perguntar alguma coisa, escreva. Quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo nessas próximas gravações ainda que eu vou fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado mesmo. Vai lá no YouTube, tem mais vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aqui embaixo seus comentários o que você achou, se você gostou, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!